Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa consultoria gratuita 009, que é a nossa nona edição desse quadro que eu chamo de consultoria gratuita. Por que consultoria gratuita? Porque a tua missão hoje, simplesmente, ou melhor, toda quarta-feira, 7 horas da manhã, a tua missão é tu vir aqui e deixar tuas dúvidas, perguntas, perturbações, algo que te incomoda pra tu investir. Teus medos, poxa, geralmente quando tu tem medo é porque tu tem uma dúvida, se tu tira aquela dúvida, soluciona aquela dúvida, tu vai conseguir investir muito melhor, de uma forma muito mais leve, muito mais simples. Eu tô aqui simplesmente pra guardar as tuas perguntas, exatamente as tuas perguntas, que tu deixa aqui nos comentários agora, certo? Deixa agora aqui nos comentários, que eu vou pegar uma a uma pra responder e endereçar especificamente. É realmente um processo de consultoria, só que de forma 100% gratuita, certo? Então, a partir desse momento, já pode colocar as tuas dúvidas e perguntas agora aqui e eu já vou pegar a primeira pergunta. Qual o valor ideal pra eu investir em ações? Qual o valor ideal pra eu investir em ações? Vai mandando as tuas perguntas aqui. Eu acreditava, numa certa época, que tinha como prever, não como prever, mas como identificar qual o valor ideal pra eu investir em ações, né? Porque existem duas regras de ouro, existem duas regras de ouro, digamos assim, pra gente entender, bem entre aspas mesmo, pra gente conseguir identificar quanto que a gente deveria investir em ações. Tem uma que é muito mais famosa nos Estados Unidos e tem outra que é mais famosa aqui no Brasil, propriamente. Nos Estados Unidos, se a gente for ver, e vários países aplicam isso ao redor de todo mundo, é aquela regra do 100, não sei se você já ouviu falar, que é o 100 menos a tua idade. Então, sei lá, se você tem 30 anos, 100 menos a tua idade vai dar 70. Então, você deveria investir 70% em ações. E aí, em outros países, alguns países, por terem os seus investimentos, as ações de uma forma mais volátil, ou seja, as ações oscilavam mais, eles mudaram um pouco essa regra. Países, por exemplo, como o Brasil, mudaram um pouco porque os investimentos em países subdesenvolvidos, desenvolvidos em países com economias menos desenvolvidas do que a americana, por exemplo, as próprias ações oscilam mais. Isso gera um certo desconforto para o investidor. Então, o que eles fizeram? Eles deram uma amenizada nessa regra do 100. Eles amenizaram e foram para a regra dos 80. O que é a regra dos 80? Respeita o mesmo princípio. Pega 80, Maria Fernanda, Pilman, bom dia, sejam bem-vindos. Basicamente, o que tu vai pegar? Pega o número 80, diminui a tua idade e o que tu vai achar o percentual para tu investir em ações, certo? Em renda variável em geral, mas fora é muito mais famoso o investimento em ações do que, por exemplo, aqui no Brasil está muito em alta o investimento em fundos imobiliários, mas lá fora é muito mais procurado o investimento em ações, tá? E aí, 80, por exemplo, se tu tem 30 anos, 80 menos 30 chegaria em 50%, metade do teu dinheiro investido em ações. 80, se tu tem 40 anos, 80 menos 40, 40%. E a ideia disso, qual é o foco dessa regra dos 100 ou da regra dos 80, que é a mais famosa aqui no Brasil? É tu conseguir te arriscar mais, te arriscar mais no início da vida, quando tu tem mais tempo para recuperar o dinheiro que tu pode perder. Olha só o foco dessa regra. Bom, eu posso perder dinheiro, eu posso perder muito dinheiro, então eu tenho que ter um longo período de vida para verdadeiramente eu conseguir reconstruir esse patrimônio. Então a gente já começa pelas bases erradas nessa regra. A gente já começa entendendo que, poxa, eu posso perder muito dinheiro. Para mim, se tu já me conhece, tu já assistiu alguma aula minha, tu já meio que pegou, só assistiu pelo menos uma, tu meio que pegou a minha filosofia de investimento. A minha filosofia de investimento não respeita a perda de dinheiro. Repito, a minha filosofia de investimento não respeita a perda de dinheiro. Por quê? O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele hoje tem mais de 80 bilhões de dólares na conta, terceiro ano mais rico do mundo, ele fala, regra número 1 dos investimentos, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Muitas vezes a gente ignora isso e a gente investe de uma maneira que tem altas chances, altos riscos de perder dinheiro. Então, na minha concepção, essas duas regras que são as mais famosas no mundo todo, elas já têm as bases erradas, porque elas já contam que eu corro sérias chances, sérios riscos de perder dinheiro. E, particularmente, quando eu vejo, poxa, vou investir em ações 70% do meu dinheiro, vou investir em ações 50% do meu dinheiro. Eu considero um percentual gigantesco, beirando ao absurdo. Consideração minha mediante o meu método de investimentos, ao método de investimento que os meus alunos utilizam, ao nosso método do investidor, sempre em alta. Certo? E o que acontece? Eu tentei aplicar essas regras lá atrás, sete anos atrás, quando eu comecei a investir, só que elas não fecharam para mim. Quando eu fui me dedicar para tentar implementar essas regras, não se encaixou para mim. Por quê? Porque como que eu fiz? Eu pensei, bom, eu comecei a investir, eu tinha mais ou menos 18 anos, então eu fui lá e, bom, quanto que eu tenho que investir em ações pela regra dos 100%? 82% do meu dinheiro. Quanto que eu tenho que investir pela regra dos 80%? Poxa, pela regra dos 80% eu tenho que investir 62% do meu dinheiro. E aí eu, bom, eu não vou chegar e colocar logo 60% do meu dinheiro, né? Então eu vou ir devagarinho. E aí eu descobri um método para a gente saber o quanto deve investir em ações mais apropriado quando eu fui testar no campo da batalha, é isso. Porque até então eu acreditava nessas regras dos 100%, regras dos 80%, e eu também tinha uma... eu especulava uma coisa, eu especulava que a depender de se a bolsa ia subir, eu ia investir mais, se a bolsa ia cair, eu ia investir menos. Eu ainda acreditava que eu conseguia prever o futuro, eu ainda era um investidor de esperança nessa época. E aí eu fui lá e investi 5% do meu dinheiro em ações. 5%, nada mais que isso. Fui lá e investi 5% do meu dinheiro em ações. Eu me senti tranquilo, eu via aquele dinheiro oscilar, eu não ficava nervoso, eu não estava toda hora no computador, na época não tinha aplicativo ainda para celular, mas eu não ficava toda hora no computador olhando, poxa, quanto que está a ação hoje, quanto que está amanhã, na outra semana eu não ficava fazendo isso de forma corriqueira, sabe? Então, estava leve. Então, bom, eu quero investir mais, então vou incrementar mais. Fui lá e investi mais 5%. Pode ficar a coisa mais simples do mundo. É muito mais simples do que qualquer outra regra. Fui lá e investi mais 5%. Agora eu tinha 10% do meu patrimônio em ações. E aí eu pensei, opa, interessante, interessante isso. Gostei, estou tranquilo, ok. Fui lá, mais 5%. Eu fui fazendo isso até chegar, até chegou o momento naquele mesmo ano, porque eu fui fazendo isso semana a semana, né? Então, passaram-se 2, 3, 4 meses e eu estava com 35% do meu dinheiro investido em ações. E quando chegou no patamar de 35%, eu comecei a ficar ansioso. Eu comecei, justamente, a olhar toda hora quanto que está o preço dessa ação. Poxa, eu começava a procurar, a vasculhar notícias sobre a ação que eu tinha investido. Eu começava toda hora, poxa, será que a taxa de juros do país, será que a taxa Selic vai para onde os especialistas acreditam que ela vá? Quanto que deu a inflação no último mês? Foi correspondente à expectativa? Porque se for diferente, vai mudar todas as minhas expectativas das ações. Então, começou a minar a minha mente. Eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a ficar nervoso para investir. Eu comecei a ficar tenso para investir. Eu tinha mais desprazer investindo do que a certeza de que, poxa, daqui a algum tempo, a certeza eu tinha, né? Poxa, daqui a algum tempo eu vou poder colher os frutos dos meus investimentos. Mas, durante esse período de tempo, em que eu fui investindo cada vez mais, eu pensei, poxa, não faz sentido. Eu vou plantar por anos, o meu projeto de investimento não é para anos, é para décadas, eu não quero nunca deixar de investir. Então, poxa, eu vou ficar décadas investindo e me sentindo mal, ansioso, com medo, com dúvida, para colher depois, ou o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma postura diferente, eu vou procurar uma postura diferente, porque eu não tinha encontrado até aquele momento. para eu conseguir investir de forma simples, tranquilo, sem ansiedade, sem medo, sem dúvida, sem precisar acompanhar notícias, sem precisar saber o que está acontecendo no mundo, sem se importar se vai, sem se importar, eu digo, sob o ponto de vista de investimentos, não, sob o ponto de vista de cidadão e de humano, com uma possível terceira guerra mundial. Eu não estou nem aí se Estados Unidos e Irã vão se atacar no que se refere aos meus investimentos, porque eu não vou ser ferido, eu vou ganhar dinheiro, se tiver ou não tiver guerra. Então, eu preferi essa abordagem. E como que eu chamei essa abordagem de eu identificar o quanto, qual o valor ideal para eu investir em ações? Basicamente, é o que eu chamo de teste do travesseiro. O que é esse teste do travesseiro? É tu fazer justamente isso. É tu pegar e decidir, poxa, quero começar a investir em ações. Então, vai lá e pega 5% do teu dinheiro e investe em ações. 5%, nada mais do que isso. Poxa, eu acho que eu tenho que investir mais? Coloca 5%. Se tu te sentir bem investindo 5% do teu dinheiro, tu vai lá e aumenta para 10%. E vai aumentando até o momento que tu te sentir bem. Naquela época, o que eu fiz? Cheguei em 35%, aquela foi a minha barreira. Quando eu cheguei em 35%, eu pensei, opa, não está mais legal esse negócio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir para 30% e eu fiquei em 30% do meu dinheiro investido em ações. Certo? E aí, isso nos mostra várias coisas, né? Várias coisas do quê? Primeira dessas coisas, não existe um valor ideal para toda pessoa investir em ações. Não existe um valor ideal para todas as pessoas investirem em ações. Esse é o ponto 1. Ponto 2, não existe um valor ideal para tu investir nas altas e nas quedas. Por quê? Porque tu não sabe quando vai ser as altas e as quedas. Tu não sabe o que vai acontecer a partir de hoje. Tu consegue olhar para trás. Tu consegue ver que desde 2016 as ações subiram. Mas tu não consegue saber se até 2023 as ações vão continuar subindo. Então, para trás eu consigo olhar. E é muito perigoso eu tomar decisões olhando para o recente e próximo. Para o próximo, recente, recente e próximo. É muito perigoso isso. Então, eu não tenho como saber se vai ter uma guerra entre Estados Unidos e China, se a economia americana vai entrar em recessão. Eu não sei o que vai acontecer. Como eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que adotar uma postura mais agnóstica. Uma postura mais protetiva de forma que eu consiga ganhar em qualquer cenário. E não é qualquer ganhozinho, não é ganhar rentabilidade baixa. É eu realmente me expor nos investimentos de forma que eu consegui lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores. Porque sim, tem como fazer isso. Tem muita gente que acredita que não. Mas na verdade, tem como fazer isso de forma consistente ano após ano. Tu consegue ganhar dinheiro e ter alta rentabilidade tanto com a Bolsa em alta quanto com a Bolsa de Valores em baixa. Só que eu não tenho como explicar aqui justamente todos os detalhes de como tu pode implementar isso na prática. Até por isso, vou dar um aviso rápido aqui, até por isso, vai rolar do dia 27 ao dia 31 de janeiro a Semana do Lucro Certo. Que é um evento 100% online, 100% gratuito, inédito, exclusivo, primeira vez, e não sei se eu vou fazer alguma outra vez esse evento, vai ser a primeira vez que eu faço, onde eu vou dar três aulas, uma sequência de três episódios vai ser essa série, onde eu vou explicar o que tu precisa fazer, cada passo que tu tem que dar pra tu conseguir lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores se tu for um investidor ou uma investidora de longo prazo. Se tu quiser ganhos rápidos em um mês, ter um monte de rendimento, esquece. Isso aí já é, isso aí é mito da caverna, mito da caverna não, isso aí é mito, mito da caverna tem sentido. Isso é mito, então foge disso, tu tem que setar teu objetivo pro longo prazo, que sim, tu consegue lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores. Só que eu preciso de mais tempo pra te explicar isso, certo? Então por isso que eu tô fazendo um evento fechado e exclusivo, não sei se eu vou repetir esse evento. Como que tu faz pra tu ter cadastrado? Tu precisa ter cadastrado. Depois que a gente terminar a live aqui, tu vai no meu perfil no Instagram, eu vou dar uma vizinha no final, vai no meu perfil no Instagram, tem um link lá, tu vai lá, deixa teu e-mail pra eu conseguir te enviar os links de acesso aos vídeos da semana do lucro certo, certo? Então, resumo, valor ideal pra eu investir em ações, não existe valor ideal, tá? Cada um vai ter o seu próprio valor, faz, aplica o seu teste do travesseiro, vai vendo isso dia após dia e aí tu vai conseguir identificar o quanto tu deveria investir em ações, certo? Tu tem que estar confortável com a volatilidade, com a mudança de preços. Isso é o mais importante. Por quê? Porque nenhum sucesso financeiro no futuro justifica décadas de ansiedade. Não faz sentido. Então tu tem que investir conforme o teu próprio perfil. Tu tem que investir também conforme os teus próprios objetivos. Mas aí tu precisa entrar mais, emergir mais no mundo de investimentos e não só na questão técnica de investimentos. Tem a questão comportamental também, pra tu conseguir entender, mensurar teus objetivos, planejar teus investimentos. O hashtag surgiu aqui, o hashtag teste do travesseiro. Maravilha. Realmente não tem o valor ideal, cada um vai ter o seu e a melhor maneira de identificar é com o teste do travesseiro. Esquece a regra dos 100, esquece a regra dos 80. Próxima pergunta aqui, o dólar influencia nos fundos imobiliários? A cotação do dólar influencia nos fundos imobiliários? Vamos lá. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Vou até pegar papel e caneta porque eu me organizo melhor. Tem uma aula onde eu falo qual o melhor momento pra se investir nos fundos imobiliários. Qual o melhor momento? Galera, quem tiver dúvidas, perguntas, chegou depois aqui, depois que eu dei o aviso, só mandar aqui nos comentários que eu respondo a tua dúvida, a tua pergunta, tá? Manda aqui nos comentários, certo, que eu já respondo. Então vamos lá. O dólar influencia nos fundos imobiliários, sim ou não? Vamos pensar. Tem uma aula aqui no meu canal no YouTube onde eu mostro qual é o melhor momento pra investir em fundos imobiliários. Qual é o melhor momento pra investir em fundos imobiliários? Nessa aula, detalhadamente, vou detalhar aqui bastante pra ti, tá? Mas detalhadamente significa o quê? Qual é o melhor momento pra investir em fundos imobiliários? Nos momentos em que a taxa selic, a nossa taxa básica de juros, ela tá prestes a cair, tá? Quando ela vai cair, quando tem uma expectativa de que ela vai cair, os fundos imobiliários se valorizam. Embora um investidor sempre em alta, ele não tá focado no quanto ele vai ganhar de dinheiro. Dentro do método, do desenho, da estrutura do método, o foco do investidor sempre em alta ao investir em fundos imobiliários é ter um ganho de renda mensal, periódico, pingando na conta, certo? Ele tem uma renda pingando na conta, isenta o imposto de renda com rentabilidade bem superior à renda fixa pra ele conseguir aproveitar as oportunidades de investimento que aparecem mês a mês, tá? Mas se eu quero ter ganho de capital, ou seja, eu comprar a cota do fundo imobiliário a um preço e eu vender depois a um preço superior pra eu ter esse ganho, né? O que que eu tenho que fazer? Qual o melhor momento pra investir em ações? Em momentos em que a taxa selic, na verdade, está alta e tem uma expectativa de que ela vai cair. Tem uma expectativa de que a taxa selic vai cair. E aí, onde que o dólar entra nessa história? Só pra gente entender, tem que entender toda a cadeia, tá? O que que acontece? Se o dólar subir, se o dólar subir, a inflação não quer dizer que vá, mas a inflação pode subir. Vinícius, o que que é inflação? Inflação é o quanto os preços de tudo que a gente consome no dia a dia variam. Então, tu pode perceber que, poxa, tu vai no mercado com 100 reais hoje, tu compra muito menos coisas do que tu comprava 10 anos atrás com 100 reais, tá? Isso é por causa do efeito da inflação. Por quê? Tudo aumentou de preço nos últimos 10 anos. Então, o quanto aumentou de preço é justamente a inflação. Isso é uma média que é feita entre todos os produtos, entre uma cesta de produtos e serviços que famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos consomem segundo dados do IBGE, ele faz essa pesquisa mensalmente, tá? Então, quando o dólar sobe, o que acontece? A matéria-prima de tudo que a gente consome aumenta. Então, essa camiseta aqui, o algodão é cotado em dólar. Se eu for sair de carro, o petróleo é cotado em dólar, influenciando o preço do combustível. O trigo é cotado em dólar. Os alimentos todos têm matéria-prima que são cotados em ingredientes, nesse caso, a matéria-prima é ingrediente, são cotados em dólar. Então, basicamente, quase toda a matéria-prima do mundo é cotada em dólar, tá? Então, quando o dólar sobe, os preços, os custos de produção das empresas sobem junto. E a empresa, para ela se sustentar, ela não vai segurar esse aumento de preço. Ela pode segurar até um certo ponto, mas se o dólar disparar e subir muito, ela vai ter que aumentar o preço dos seus produtos. Ela aumentando o preço dos seus produtos, a inflação sobe. A inflação sobe, certo? Quando a inflação sobe, a gente tem que entender que o Banco Central do Brasil, nosso Banco Central, que é o órgão máximo do mercado financeiro, é quem regula toda a política monetária, o que que ele... Não vou entrar em muitos aspectos aqui que vai ficar técnico demais, tá? Mas o Banco Central, que é um órgão do governo, ele trabalha com metas da inflação, ou seja, ele trabalha realmente com metas. Em 2020, por exemplo, a meta da inflação é que a inflação fique em 4% ao ano. Se o dólar subir muito e a inflação disparar, podendo ultrapassar nos cálculos lá do Banco Central, essa meta de 4% ao ano, o que que vai acontecer? O Banco Central vai subir a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic. Vai subir a nossa taxa Selic. No momento, por que ele vai subir a taxa Selic? Porque ele subindo a taxa Selic, a taxa Selic é uma taxa de juros mãe da economia brasileira. Ou seja, quando sobe a taxa Selic, sobe todas as outras taxas, as taxas de empréstimos, as taxas de financiamento, as taxas de crediário, sobem todas as outras taxas. E subindo a taxa Selic, ele consegue fazer com que as empresas peguem menos empréstimos e comprem menos, ele consegue fazer com que as pessoas se endividem menos e comprem menos, porque grande parte do consumo das famílias no Brasil é mediante endividamento, é mediante pegar empréstimo e lá trocar de carro. Pega empréstimo, vai lá, toma uma decisão, certo? Então, ele consegue barrar, o crediário fica mais caro, ele consegue barrar um pouco o consumo das pessoas. As pessoas consumindo cada vez menos vai fazer a inflação cair, porque as empresas vão ter um monte de estoque e elas vão ter que fazer promoção para vender. E isso naturalmente vai fazer a inflação cair, tá? E então, qual é a cadeia que a gente vê aqui? Se tiver uma alta muito abrupta no dólar, o que é uma alta muito abrupta no dólar? Poxa, o dólar do nada é pegar e subir 20%. É o que é, é diferente do natural, é diferente do que acontece, por exemplo, nos últimos anos. Não está acontecendo uma alta abrupta do dólar, está subindo devagarinho e vai subindo, tá? Então, se acontecer uma alta, tem dois cenários, uma alta abrupta no dólar, sobe a inflação, sobe a taxa selic e tende, primeiro sobe a expectativa da taxa de juros, depois sobe realmente, efetivamente, a taxa de juros, que é a nossa taxa selic, e os fundos imobiliários podem se desvalorizar. Então, se tiver uma alta abrupta do dólar, os fundos imobiliários podem se desvalorizar. Se tiver uma alta tranquila, o que pode acontecer? O dólar for aumentando vagarosamente, o que pode acontecer? Os fundos imobiliários não necessariamente vão cair, eles podem se manter no mesmo patamar ou podem continuar subindo por causa de outros vários fatores da economia que está melhorando, tem mais gente empregada, tem mais gente com dinheiro no bolso, consumindo, comprando mais imóveis, isso vai fazer os imóveis se valorizar, tá? Então, o dólar subindo tem esses dois cenários, depende se é uma alta bruta ou se é uma alta tranquila, serena, como está sendo a nossa agora nos últimos anos. Agora, se o dólar cair, se o dólar cair, via de regra, a inflação, ela pode, ela pode subir ou cair, por quê? Quando o dólar cai, a gente não tem uma pressão inflacionária, ou seja, não existe a inflação para cima fazendo com que a taxa selic vá para cima, quando o dólar cai, a inflação, ela pode cair, a taxa selic, para a inflação ficar na meta, a taxa selic pode cair também, os fundos imobiliários podem subir. Então, a gente vê que não tem uma correlação perfeita como um espelho entre dólar e fundos imobiliários. Depende de como vai se comportar essa variável. A gente pode ter, mais ou menos, uma ideia de que se o dólar disparar, os fundos imobiliários podem cair. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se o dólar despencar, não necessariamente os fundos imobiliários vão subir absurdamente, porque depende de outros fatores da nossa própria economia, depende de como que está a demanda, procura, por imóveis, pela compra de imóveis, porque no fim das contas, o que define se o preço dos imóveis vão subir ou vão cair, o preço dos fundos imobiliários vão subir ou vão cair, é a lei da oferta e a demanda. O que é a lei da oferta e a demanda? É o quanto tem gente procurando, querendo comprar imóveis, fundos imobiliários, e o quanto, e qual é o tamanho da força vendedora. O quanto tem de gente querendo vender fundos imobiliários. Isso é o que manda. Isso é o que manda em fundos imobiliários, isso é o que manda em ações, isso é o que manda em qualquer investimento. Quanto mais gente quer comprar alguma coisa, pensa o seguinte, um negócio, pensa lá, quando tu era criança. Veio o tio José e te deu uma bala. Tinha uma bala e tinha tu e teu primo. Poxa, tinha uma bala para os dois, aquele negócio valia muito, porque dois queriam aquela bala, mas só tinha uma oferta, só tinha uma sendo oferecida. Então aquela bala valia muito. Agora, se o tio José viesse para vocês com duas balas, uma para cada um, aquela bala valia menos. Por quê? Porque tinha para os dois, então ela perdeu o valor. Por quê? Porque tinha uma oferta igual a demanda. Agora, se tivesse seis balas para vocês dois, tu, teu primo, tu ou tua prima, o que ia acontecer? Poxa, tinha três para cada um, tu ia pegar aquela bala, uma tu ia comer, outra tu ia jogar fora, outra tu ia guardar, talvez, mas não ia ter tanto valor assim do que se tivesse só uma bala para os dois, certo? É justamente isso. Quanto mais gente querendo comprar e menos gente querendo vender, por exemplo, nesse caso que a gente está falando aqui sobre imóveis ou sobre fundos imobiliários, quem quer vender, ele vai pensar, opa, tem um monte de gente querendo comprar, então ele vai subir o preço, ele vai dizer, opa, eu não quero mais vender esse imóvel por 400 mil, tem muita procura, quero vender agora por 450. A cota do fundo imobiliário eu não vou mais vender por 100 reais, eu quero vender por 105, porque tem um monte de gente querendo comprar, estou vendo, e eu já comprei antes, quero pegar esse lucro para mim. Agora, a recíproca, isso vai fazer o preço, então, do fundo imobiliário ou do imóvel subir. E a recíproca também é verdadeira, a recíproca também é verdadeira. Se, por exemplo, tiver muita gente querendo vender fundos imobiliários e pouca gente querendo comprar, o que vai acontecer? Muita gente querendo vender, vai baixar o preço, o preço da cota do fundo imobiliário está 100 reais, para eu vender logo, como tem pouquíssima gente querendo comprar, eu vou ter que baixar o preço para convencer essa pessoa que quer comprar aqui. Então, ao invés de eu vender por 100, eu vou vender por 95. Então, o que determina tudo é a lei de oferta e demanda. O dólar, sim, pode influenciar nos fundos imobiliários? Pode, mas não tem uma correlação exata. Depende de como que vai ser essa dinâmica. Próxima pergunta, vale a pena eu vender um CDB para investir em ações? Vale a pena eu vender um CDB para investir em ações? Vamos lá. O que é um CDB? O que é um CDB? O CDB é um Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é do que um empréstimo que tu faz para um banco. Então, digamos que tu é correntista, sei lá, Banco do Brasil. Vamos colocar um exemplo aqui. Nada contra o Banco do Brasil, nada a favor, só um exemplo. Tu é correntista do Banco do Brasil, o Banco do Brasil, ele precisa de dinheiro emprestado para ele emprestar para as outras pessoas. Ele não tem tantos bilhões de reais para conseguir emprestar via empréstimo, financiamento imobiliário para todo mundo. Como que um banco ganha dinheiro? Ele vai lá, capta dinheiro, pega dinheiro emprestado com o investidor por meio do CDB, LCI, LCA e vários outros produtos de investimento e aí ele paga uma remuneraçãozinha para o investidor e empresta esse dinheiro do investidor que está na mão dele, ele empresta para uma pessoa que esteja querendo pegar um empréstimo, querendo fazer um financiamento imobiliário, certo? Basicamente é isso, cobrando uma taxa muito superior. A diferença entre essas taxas, ou seja, o quanto ele paga para o investidor e o quanto ele cobra da pessoa que está pegando empréstimo ou da pessoa que está fazendo financiamento é o lucro dele, é onde ele tira o seu próprio lucro, tá? E aí o CDB é um nada mais é do que uma modalidade de investimento que serve como um empréstimo para um banco conseguir ter dinheiro para emprestar via empréstimos e via financiamento imobiliário, tá? Isso em investimento é renda fixa. Geralmente tem um prazo de validade, tu não consegue resgatar a qualquer momento, tu tem que aguardar um ano, dois anos, cinco anos, sete anos, oito anos, tá? Mas tu vai ter a certeza de que o teu dinheiro vai estar rendendo ali um pouquinho. Agora, o investimento em ações não tem absolutamente nada a ver com o CDB. Tu vai entender a minha linha do raciocínio até o ponto que eu quero chegar. Não tem absolutamente nada a ver com o CDB, tá? Por quê? Porque o investimento em ações, tu não está emprestando dinheiro para ninguém. Tu está comprando uma parte, tu está comprando a posse de uma parte de uma empresa. No momento que tu investe em uma ação, tu te torna também um sócio, um dono de uma empresa. Certo? Então tu não tem um direito, quando tu investe em renda fixa, tu tem um direito de receber aquele dinheiro que tu emprestou corrigido por uma taxa de rentabilidade numa data futura. Quando tu investe em uma ação, tu compra a posse, tu tem a propriedade de uma empresa, de uma parte de uma empresa. Eu comprei ações da Petrobras, tu é dono de parte da Petrobras. E aí, tu vai ter direito a receber parte dos lucros da Petrobras, mas não existe uma data em que tu vai receber esse dinheiro de volta. Além disso, a DPD, como for o negócio da Petrobras, no tempo, se ela conseguir aumentar os seus lucros, se ela diminuir os seus lucros, tudo isso vai influenciar no preço da ação da Petrobras. Então, digamos que tu foi lá hoje e pagou R$30 nas ações da Petrobras. Pode ser que daqui um ano, dois anos, se tu estiver investindo com esse horizonte, porque eu gosto do investimento em ações somente com um horizonte de a partir de cinco anos, cinco anos de investimento, porque menos de cinco anos não faz sentido investir em ações, ações não mudam praticamente nada de um ano para o outro, vai fazer sentido, tu vai ter altos ganhos a partir de cinco anos, certo? Em casos pontuais, tu tem em menos tempo, mas os maiores ganhos eles estão em cinco anos, tá? Se tu quer ter rentabilidade aí acima de 100%, com muita tranquilidade, tu vai ter que ter esse horizonte maior de tempo, tá? Então, tu vai lá daqui um tempo, daqui alguns anos, tu vai lá e vai vender a tua ação. Quanto que vai estar aquela tua ação? Tu pode estar tendo prejuízo ou pode estar tendo lucro. Então, essa pergunta aqui, vale a pena eu vender o meu CDB para comprar ações? A gente está comparando maçã com banana. Se eu perguntar para uma pessoa aí, qual é a melhor fruta? Maçã ou banana? Tu perguntar para uma pessoa, uma pessoa vai dizer maçã. Tu perguntar para outra, vai dizer banana. Tu vai perguntar para outra, vai dizer maçã de novo. Para outra, vai dizer banana. Por quê? Porque não existe, isso não é comparável. Isso aí vai ser uma opinião. E eu não, e eu não dou a minha opinião para ti. Eu, inclusive, digo para tu não seguir as minhas dicas. Não siga as minhas dicas. Tu precisa estudar e entender os investimentos para tomar as tuas próprias decisões. Certo? Então, quando eu estou comparando CDB com ações, uma coisa não faz sentido, não tem nada a ver com a outra. Primeira coisa, antes eu tenho que dar um passo atrás. Qual o meu objetivo ao investir? Sabendo o meu objetivo, ah, eu quero investir para eu viver dos meus rendimentos daqui a X anos. É maior do que 5 anos? Então, poxa, pode ser que faça sentido investir em ações. Quero investir o meu dinheiro para eu trocar de carro daqui a 2 anos. Poxa, daqui a 2 anos não faz sentido investir em ações. Invisto em CDB? Não, o investidor sempre em alta jamais investe em produtos bancários, jamais investe... Isso é a live 037, eu explico o porquê disso. Na live 046, eu falo por que o investidor sempre em alta jamais investe em debêntures, crise, crás, que são outros investimentos da renda fixa. Então, eu, Vinícius, todo investidor sempre em alta faria o quê? Certamente venderia o CDB, porque a gente não investe em CDB. Quer investir em renda fixa? Vou investir só em título público, só onde verdadeiramente vale a pena investir na renda fixa, só nos títulos públicos, tá? Mas, necessariamente, vou comprar ações? Vou investir em ações? Não necessariamente. Isso vai depender dos teus objetivos, certo? Qual o teu objetivo como investidor, como investidora? Qual o prazo que tu tem para investir esse dinheiro? Se tu tem um prazo para a partir de 5 anos, ok, aí tu pode investir em ações, mas não esquece de te proteger, de tu conseguir te proteger das quedas. Não sabe ainda como fazer isso? Semana do Lucro Certo. Vai no meu perfil, na minha Bill, no Instagram, que vai estar lá o link. Se depois tu estiver assistindo a gravação da nossa consultoria pelo YouTube, vai estar um link no box da descrição. Se estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Mas vai lá e entende. Por quê? Porque se tu for lá e começar a investir em ações, tu está saindo de um mundo de renda fixa, totalmente diferente do mundo de ações, tu vai começar a investir em ações. Daqui a pouco vai vir uma queda, gente, é totalmente natural. existirem quedas de a partir de 20% na média das ações. Tem ações que caem muito mais. Isso já aconteceu várias vezes nos últimos 20 anos. Isso é normal, só que muitas vezes a gente fica complacente porque a Bolsa está subindo nos últimos 4 anos. E a gente acredita que isso vai continuar se perpetuando, acontecendo só porque está acontecendo nos últimos 4 anos. No momento de maior confiança da economia brasileira em 2008, a Bolsa caiu 50%. Mais de 50%. Depois de 2009 ela recuperou toda essa queda. Depois veio e caiu mais 50%. Um longo período de queda até 2016. Não tem como a gente saber. Isso foi um momento de maior confiança na economia brasileira. Não tem como a gente saber o que vai acontecer para frente. Por isso eu preciso me proteger. Porque se eu perder dinheiro, eu preciso rentabilizar muito mais esse dinheiro só para eu voltar para o 0x0. Aí vem a ansiedade, aí vem os momentos em que eu vou querer arriscar mais o meu dinheiro para recuperar o que eu perdi e eu vou começar a fazer cada vez mais burrada. Por quê? Porque eu não estou seguindo o método, não estou seguindo uma linha, não tenho clareza de como investir. Certo? Então se vai fazer essa transição, tem o prazo, quero fazer essa transição, faça a transição, mas faça de forma responsável. Estude antes, tenha conhecimentos antes, tenha conhecimento antes, eu publico pelo menos 10 vídeos por semana, uma consultoria gratuita, duas aulas completas sobre investimentos, mais 7 vídeos por semana, pontuais para te ajudar a investir melhor. Entende? Consome? Chega, me manda mensagem, me pergunta, manda no direct, eu respondo todo mundo sem falta. Só não entra, não entra para o campo já com dúvida, com medo, porque poxa, teu investimento não vai ser nem benéfico para ti, nem provavelmente não vai ter lucro no bolso. Certo? Então vale a pena investir? Eu vender, servir para comprar ações? Depende. Olha bem teus objetivos, olha teus prazos, estuda antes, monta uma carteira de investimentos de forma que tu lucre tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda para tu não correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Muito menos de render pouco o teu dinheiro. São essas duas bases que o investidor sempre alta tem. Ele não admite rentabilidade que mais parece ou mais mola e ele não admite perder dinheiro. Com base nisso a gente estrutura um método de investimentos que eu vou mostrar na semana do lucro certo e a partir daí a gente começa a conseguir se expor a ter altos ganhos tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da bolsa de valores. E fica o aviso final aqui, se tu ainda não te inscreveu para a semana do lucro certo, não sabe o que é isso, chegou no meio da live aí, esse é um evento 100% online, 100% gratuito que eu vou fazer pela primeira vez e não sei se vai ter uma segunda vez. Basicamente, o que eu vou mostrar nesse evento fechado só para quem se cadastrar? Vou mostrar como tu pode lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da bolsa de valores. Tem como fazer isso, só precisa de um método, sem esqueminha, com um método. Com um método tu vai conseguir aplicar isso porque eu e meus alunos aplicamos há anos e se a gente consegue tu também pode, certo? Como que tu faz a tua inscrição gratuitamente para esse evento que vai rolar do dia 27 e dia 31 de janeiro? No meu perfil tem um link, no meu perfil no Instagram tem um link, é só clicar nesse link e fazer a tua inscrição lá. Tu vai deixar o teu e-mail e aí eu vou te enviar os links de acesso aos vídeos nas datas das liberações da semana do lucro certo. Se tu estiver assistindo essa gravação pelo Instagram vai estar nos comentários, se tu estiver vai estar no box de descrição, se tu estiver assistindo pelo Facebook vai estar nos comentários, certo? E eu te espero lá porque eu quero TV ganhando dinheiro tanto com a bolsa de valores em alta quanto em baixa. Sem ansiedade, sem tu ficar procurando pessoas para te recomendar investimento, vai ficar a vida inteira dependendo dos outros para investir o teu dinheiro? não faz sentido. Tu vai perder muito dinheiro e muito tempo e muita paz mental fazendo isso. Tu precisa aprender porque aprender tu consegue implementar na prática e ter mais ganhos ainda na Live 010 eu mostro isso. E ter ganhos inclusive maiores do que os profissionais do mercado financeiro. Tu consegue fazer isso. Eu tenho a maior certeza do mundo que tu consegue fazer isso. Tu só precisa um, acreditar e dois, querer e ir lá para realmente aprender esse método, certo? Além disso, um aviso final. eu tenho um grupo no Telegram que se chama Galera Sempre Alta que eu criei pelo seguinte as redes sociais elas entregam mais ou menos o meu conteúdo para 3% apenas das pessoas que me acompanham. 3%, só isso e nada mais. Então eu libero vídeos que eu quero que cheguem para todo mundo só que as plataformas não entregam só que eu não vou ficar brigando com elas esse é o jogo delas. Então o que eu resolvi fazer? Um grupo no Telegram que é muito melhor que o WhatsApp a gente se blinda lá dos grupos da família daquele muitas vezes tem muita conversa no WhatsApp a gente se blinda e quando a gente quer conteúdo vai lá no nosso grupo Galera Sempre Alta no Telegram certo? E aí tu pode entrar nesse grupo eu libero todos os resumos das minhas aulas eu consigo fazer o upload eu consigo colocar lá o arquivo com os resumos de todas as aulas lá do canal além disso eu mando o link de todas as aulas para tu não perder nenhuma aula por nada nesse mundo certo? porque eu me dedico muito para fazer as aulas com assuntos que realmente vão te ajudar então eu quero que esse tema esse assunto chegue para a maior quantidade de pessoas possível tá? e além disso eu ainda mando áudios diários e complementares de todos os nossos conteúdos que não vão para nenhuma outra rede social se tu quiser entrar no grupo Galera Sempre Alta no Telegram o que é que tu faz? tu tem que ir lá no meu perfil no meu Instagram clicar no link do meu perfil lá quando tu clicar nesse link vai abrir duas abinhas uma aba é para tu fazer tua inscrição para a Semana do Lucro Certo e a outra aba é para tu entrar no grupo no Telegram fazendo isso tu já consegue entrar e tu consegue ter acesso a todos os conteúdos que eu já publiquei desde o início não só a partir do momento que tu entrar tu consegue pegar todo esse histórico isso é mais um ganho que a gente tem frente ao próprio WhatsApp então é só tu fazer isso foi um prazer enorme estar aqui na nossa consultoria gratuita 009 e eu te espero na nossa próxima semana que vem toda quarta às 7 horas eu estou aqui para te ajudar a investir melhor forte abraço